Música O Centro Universitário São Lucas completa 19 anos de história em Porto Velho. E para manter a tradição, vai comemorar com um grande show em agradecimento a todos que fazem parte desta marcante linha do tempo. Este evento é uma forma de agradecer aos nossos amigos, alunos, colaboradores e parceiros que caminham junto com a instituição, contribuindo para as nossas conquistas. Para que esta comemoração seja inesquecível, estudamos com muito carinho as escolhas dos artistas. E estas sempre foram de grande sucesso. Além das atrações nacionais, valorizamos os talentos locais para brilhantar ainda mais a nossa festa. A comemoração que reuniu nos últimos anos públicos dos mais variados estilos, já contou com a participação de atrações como Biquínica, Vadão e Michel Teló. A cada ano, procuramos trazer uma atração diferente, para mostrar que a nossa festa tem espaço para todo mundo. Este ano, Henrique e Diego são a grande atração. Tenho certeza que a nossa festa será inesquecível. na correspondência de especificação com a minimum. Os dois mais gelados começaram até um ano, e o nosso dia 3 3 3 15 5 10 11 11ch foi para você tudo dentro de conta.